Você, por isso peço toda noite antes de dormir O caminho certo, a escolha é perfeita E os meus olhos se fecham com toda certeza O caminho certo, a escolha é perfeita E os meus olhos se fecham com a luz acesa It felt so wrong, it felt so right Don't mean I had a love tonight I kissed a girl, it's a light to you I light to you Às vezes parece até que a gente deu um nó Hoje eu quero sair só Pra não ver o que eu sei Eu sei que a gente deu um nó Eu sei que a gente deu um nó